Música Só manda gravice nisso Só manda gravice nisso Só manda gravice nisso Olha só quem tá tocando DJ Matheus É o bicho Quem trouxe aquele sumiu Tá rodando pra grande frente Música Só manda gravice nisso Música Olha só quem tá tocando DJ Matheus É o bicho Música Só manda gravice nisso Só manda gravice nisso Olha só quem tá tocando DJ Matheus É o bicho Eu sou, eu sou o MCL Destruindo os alemão Junto com o DJ Matheus Você não aguenta vacilão Tocamos no seu carro Com os graves bem pesados Com o agudo muito alto Tá ligado e esparrado Então vem conferir Nesse bonde só dá nóis É o DJ Matheus MCL que destrói Esculachando os comedinha Que pensa que são os bons Que tenta voltar de ré Com essa merda desse som Terminando agora Só dono nos graves sinistros Toca aí DJ Matheus Me mostra que é o bicho Matheus 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 O original de Mariana Matheus 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 O original de Mariana Matheus 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 Matheus